O jornalista reconhece no gesto que cena está correndo. Transbordar. Segundo o dicionário, é sair fora das bordas. É também ter em excesso. É estar repleto. É não caber em si. É ir além. É expandir. É sobrecriar. Inventar. E se levantar. Transbordar é, ao mesmo tempo, ser visionário e extraordinário. É insistir, persistir, resistir. É conhecer o gosto das vitórias e das glórias. Transbordar é criar memórias. É ouvir o coração. É se tornar inspiração. Transbordar é ser pioneiro, fazer história e se entregar por inteiro. É ter resiliência. É ter competência e se tornar referência. Transbordar é ignorar os limites e também os palpites. É não poder ser mensurado. É ser amado e idolatrado. E, às vezes, até copiado. É por isso que dizem que o melhor do Brasil é o brasileiro. Mas os melhores do mundo também podem ser. E, às vezes, até hoje. Obrigado.